Essa notícia, tenho certeza que essa notícia vai surpreender a senhora, tá? Estamos à expectativa, então. Só que não vai. Só que não. Sabe o que é... Mas o... Não, não vai. Não vai. Foragido da justiça morre em confronto com a PM no ganchinho, doutora Marcia. Veja como foi. O rapaz morto tinha 19 anos, era morador do bairro e estava sendo procurado pela polícia por causa de um roubo. O confronto teria sido perto das 5 da tarde, dentro da casa onde o jovem morava com a mãe, no Jardim Iguaçu 3, região do ganchinho. Neste local, esse jovem morava com outras pessoas. Teria reagido à chegada da polícia militar. Os policiais da Rotam, envolvidos na ocorrência, não quiseram falar com a imprensa. A perícia esteve no local para coletar possíveis provas para o inquérito policial e logo em seguida, o IML chegou para recolher o corpo. Surpreendeu, doutora? Não, não me surpreendi porque nem é a primeira vez essa semana que a gente fala sobre isso, né? Pessoas que já estão sendo procuradas pela justiça, quando a polícia chega, ao invés de colaborar com a abordagem, resolvem reagir. E a gente sabe que a polícia tem que ter a proteção dela mesma e garantir também a segurança dos outros, né? É o seguinte, tem aí a imagem da chuva, o estrago? Nós estamos organizando, estamos organizando aqui porque está chegando aqui muita...